Música Gurizada beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje um vídeo referente a pecuária gurizada E esse sim é um vídeo referente a pecuária mesmo gurizada Pra quem não sabe, tá tendo uma feira de gado aqui na minha cidade Onde vende boi as pessoas, os produtores aqui da minha cidade e da região prazem boi Pra vender aqui na feira então da minha cidade E hoje nesse vídeo eu vou mostrar um pouco mais pra vocês dos animais que estão aqui pra venda Primeiro eu vou gravar dois vídeos eu acho hoje Um desses animais que estão pra vender e outro deles vendendo realmente os animais Inclusive eu acho que meu pai vai comprar uns boi Então amanhã se meu pai comprar uns boi amanhã a gente vai vir retirar os boi que meu pai comprar E daí eu gravo outro vídeo pra vocês também retirando os boi aí que meu pai comprou E já mostrando também pra vocês os boi que o meu pai vai comprar, beleza? Tô aqui na mangueira do parque de exposição Da onde chega os boi E depois eles mandam tudo pra aquelas outras mangueiras que eu vou gravar pra vocês Cada mangueira é um lote de boi Ó Os boi chegam aí ó Descarregam o caminhão aí Vêm os boi, eles passam tudo Transferem brinco, coisa Separam o lote Depois eles passam aqui pra balança Ó Quando eles pesam os boi Daí eles soltam E vão pra essas mangueiras aqui, beleza? Começar lá do fundão Pra mostrar pra vocês Lote por lote Dos boi Então fiquem aí Com o vídeo Que eu mostrei os animais pra vocês E ó Gurizada Que eu mostrei os animais 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.